O GOMBANDO NOS PAREDORES O GOMBANDO NOS PAREDORES Bote shere, 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 kall neste mal Vou treinar, mercado seja daqueles que vai ter Os copos lá das cenas mais, é, é, é... Korka, korka, eu só copierava Bota shere, 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 kall no chão Bota shere, 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 kall no chão Agora a hora que a pessoa vai pres Greater collar FICA! 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 Chegura e Segura! isso é vazão fez com interessante Há demas, pato queriam Nesse lugar, eu não me engano Não me engano Tô rolando com uma mega feira A nossa chave só E também, também Vem, vem, vem Vem, vem A nossa chave só E aí E aí E aí A nossa chave só E aí E aí E aí E aí